Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série. Há alguns anos atrás conhecemos a sarcástica estudante de ensino médio que dividia seu tempo entre a escola e os casos de investigação escondidos do seu pai. Hoje é dia de relembrarmos curiosidades sobre Verólica Maros aqui no canal. E antes de saber grandes curiosidades sobre mais essa série, não deixe de dar aquela conferida das nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade e nenhuma curiosidade dessa série preferida. Verólica Maros tinha um clima irresistível, cheio de mistérios, segredos e discórdia. E um ambiente conturbado por crimes e injustiça. Vem comigo conferir curiosidades sobre mais essa produção. E tudo o que você já sabe, livre de spoilers! No projeto inicial, até a gravação do episódio piloto da série, algumas coisas mudaram em Verólica Maros. Entre elas, os nomes de alguns personagens. O nome da Lily era Samantha. A Liane Maros seria Rebecca. Depois, Amy. O sobrenome do Alice seria Collier. E o do Lange seria Haywitt. E também o Kane teria um outro sobrenome um pouquinho mais parecido, Ken. Só depois de tantas mudanças, os nomes ficaram como conhecemos durante os episódios da série. E a música de abertura de Verólica Maros se chama You Use It To Be Friends e foi interpretada por The Dead Warlords. A personagem Maggie foi criada exclusivamente para a atriz Alô da Tal. Ela fez testes para viver a Verólica, mas foi em segundo lugar. Só que agradou tanto o Robin Thomas, o criador da série, que ele decidiu criar um personagem recorrente só para ela. E também a atriz Amanda Seyfried, inicialmente, também fez testes para viver a Verólica Maros. Mas não passou. Mas ela participou da série, como a Lily Kane. O carro que a Verólica dirige na primeira e na segunda temporada é o Chrysler LeBarre. Já na terceira temporada, ela ganha um outro carro, um Saturn VUE prateado. Já o Logan dirige um Nissan Terra S Amarelo. Nas duas temporadas iniciais, só lá na última temporada, que ele começou a dirigir um Ranger Rover preto. O cachorro da Verólica, que aparece no episódio piloto, tem uma raça diferente do cachorro que aparece nos episódios seguintes ao longo das temporadas. O primeiro era um Bulldog e nos episódios seguintes ela tem um Pitbull americano terrier. Depois da segunda temporada, a série passou a ser transmitida pelo canal CW, que já foi casa de grandes séries, como Gossip Girl e atualmente abriga Arrow, Supernatural e companhia. Isso trouxe várias mudanças na estrutura da série, como uma abertura totalmente reformulada. E, em vez de ter um grande caso por temporada, a série passou a ter dois atos investigativos. Na última tentativa de salvar a série, Rob Thomas criou uma promo para uma suposta quarta temporada de Verónica Mars. Ao invés de um colegial, a história ia se passar com uma protagonista já formada na faculdade, começando seu primeiro dia no FBI. Nenhum personagem das temporadas anteriores apareceu nos episódios. Mas a tentativa foi em vão. Infelizmente, a série acabou sendo cancelada. Mas nem tudo está perdido. Verónica Mars está voltando com oito episódios inéditos pelo streaming Hulu. Vitória para nós, fãs da série. E aí, já assistiu Verónica Mars? Conta aqui nos comentários o que achava da série. Não deixa de deixar esse seu like nesse vídeo, que já nos ajuda um montão. Inscreva-se no canal, se ainda não se inscreveu. E também aproveita para ativar o sininho das notificações, assim não perde nenhuma novidade. E nos vemos em breve, no próximo vídeo. E aí, já assistiu. Tchau.